Pode falar? Tem mais perguntinhas? Mais perguntas? Tá cheio de perguntas. Vamos lá, vocês que sabem. Esse chakra pra você, que tá com problema de... Como chama aquilo, menina? Que vocês têm cólica. Cólica menstrual. Isso aqui, chakra básico. É maravilhosa essa pele. Quem tem, por exemplo, dor de estômago, gastrite... É o sol. É o sol, é isso. Excesso, ó. O sol, ele é tão forte que ele queima, né? O que é gastrite? É uma ferida que queima. Tá aqui. Dois dedos abaixo do seio. Assim, aqui, ó. Aqui, ó. E que tem quem tem... E você passa, você passa. Hemorróide aqui, viu, gente? Tá. E quem tem ansiedade? Tem aquela coisa de ficar comendo chocolate, de ficar ansiosa. Aqui, né? Aquela coisa, ansiedade. Isso aqui é a calma, né? Isso aqui é a calma. Isso aqui vai te trazendo a paz. Porque é que abre o seu sentido e é que te leva pra Deus, né? Entendi. Márcia. Daniela. Tá. Me achará. Daniela, um beijão pra você e força, hein? Força, porque a Daniela tá enfrentando uma barra, Márcia. Jura? Jura, tá lá. Ela nasceu dia 16 de maio de 83 e ela conta que ela se envolveu com drogas nos últimos anos. Começou a fumar maconha e depois conheceu o crack. Nossa. E ela está tentando se recuperar, mas ela quer saber como é que o chakra pode ajudar a nossa recuperação. Ô, Daniela, fica firme aí, hein? Não, tem que ficar firme, né? É difícil, mas fica firme aí. Bom, primeiro lugar, ela é de 16 de maio, certo? 16 de maio é de 83. Aqui, Daniela, Daniela, você é de touro. Se você é de touro, você é ligado à terra, você vai andar descalço. Tem gente que é ligada à água, tem gente que é ligada à terra. Daqui pra baixo você tá doente, né? Daqui pra baixo, porque nada mais, nada menos que o vício é um desacordo com a tua parte vermelha do corpo, não é aqui. É aqui. Então, sabe um açougue? Imagina ela dentro de um açougue cheio de vampiro. É, mais ou menos. E aqui o que nós temos no intestino? Nós temos tripas. Então, nós temos que limpar isso aqui dela, esse chakra, ela andar descalço, andar descalço, rolar na terra, rolar, pôr o pé dela no chão. Ela tá com a cabeça na lua e o pé dela também, né? Ela subiu. Vamos pro chão. É esse chakra que ela tem que equilibrar e depois é este aqui, né? Principal. Mas é aqui. Drogado é aqui, gente. Eles foram pro lugar pior do mundo, né, gente? Os dracos, caramba. Então, a gente tira equilibrando esse chakra. Andresa, de Londrina, ela diz, e roer unhas? Como é que faz? O chakra pode ajudar? Ela tem 30 anos de roer unhas desde pequena. Roer unha é ansiedade, né? Eu quero fazer, eu quero fazer, 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 eu não dou conta de fazer, 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 eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou ficar parada, eu vou roer minha unha, né? E trauma de mãe também, pai. Insegurança sua. A insegurança pega este chakra. Ai! Dói meu estômago porque eu sou insegura, eu quero ser aceita, eu quero... Então, tá aqui, ó. Ontem à noite eu usei essa daqui, não, eu tenho a minha. Mas eu faço isso aqui. Então, é assim. Ela roer unha porque ela está insegura, ela roer unha porque ela está ansiosa. Tá aqui. O bloco da ansiedade é esse. Repara, gente, a dor do estômago, o calafrio que a gente tem que é ansioso. Então, ela vai usar acetrino aqui. Durante quanto tempo? Todo dia. Se ela tiver tempo, cinco minutos por dia, ela faça isso. Não, mas eu digo assim. A vida inteira ela deve fazer isso? Ah, pelo menos duas vezes por semana, né? Tá. Tá, pelo menos duas vezes por semana. Pelo menos, né, gente? Tá, eu tiro um... Porque isso aqui é uma cura, gente. É uma cura. Lô quântica é um negócio, é estudo isso aqui, não sou eu fazendo simpatia, eu trago pra vocês coisas sérias que a gente estuda. Então, não é porque essa pedra não é aleatória, ela está aí porque realmente ela é o sol e ela vai equilibrar essa parte do medo, do desespero, da insegurança e a menina fica melhor, né? Olha, olha só o que o Mati fala, olha só. Como é que ele chama? Ele diz o seguinte, que ele quer saber se o fato de normalmente ele odiar todo mundo significa desequilíbrio de algum chakra. Lógico, esquizofrenia... Ô, Márcia, você precisa colocar amor no seu coração. Odear todo mundo, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe odeia todo mundo. Esquizofrenia, mal de Parkinson, sabia? Tudo ligado às chakras. Mas esse ódio todo vem de onde, Márcia? Do DNA ruim dele, né? Primeiro, DNA ruim. Segundo, lógico. A pessoa que odeia todo mundo, ela pode ter nascido já com essa carga de ódio. Uma pessoa que não teve amor, assim, os pais, a família... É, e também ele não conseguiu receber, né? Tem gente que não sabe receber, né? Eu, por exemplo, eu sempre me achei vítima. Agora que eu tô entendendo que eu não sou vítima. Você é o quê, vilã? Vítima do quê? Não, vítima porque eu sempre tive que ajudar a minha família, então... Ah, porque eu sempre... Minha família, meu papai, meu pai... Verdade. Então, esse chakra meu ficou entupido. Eu tenho... Eu não tenho tireoide. Isso com os anos você vai aprendendo. Por quê? Porque eu ajudei minha família, porque eu era com meu pai. Então, eu me fazia de vítima. Eu desequilibrei, gente. Totalmente. Você que tá em casa, que tá com a hipotireoidismo, pode ter certeza que você achou vítima... Que alguém te vitimou durante a vida. Então, no meu caso, no caso dele, ódio, raiva, o que você acha que tá vermelho? Que ele está só vivendo isso aqui, ó. Ele tá vivendo o chakra que a gente diz, do umbigo pra baixo, é o chakra do ódio. Por isso que essa pedra jaspe vermelha. Do ódio de ver todo mundo... Ele não vê ninguém com paz. Ele vê todo mundo com muito ódio. Nossa, que loucura, né? Uma judiação. Deve ser uma vida terrível, né? Mas se ele fizer isso... Porque deve ser uma vida de angústia, hein, mate? Vou te falar, presta atenção pra você mudar a sua vida. É verdade. Porque isso aí deve... Morre cedo, de tanta tristeza. Fica com o doente, porque a pessoa já não dá uma amargurada. É um autocídio, né? É um autocídio, né? As pessoas que fumam, autocídio. Isso aqui é ótimo pra tirar o fumo. Então, é assim. Mas veja bem, é orgânico. Porque se esse chakra dele, ao invés de fazer assim, sentido horário, tá fazendo assim, ele tá no contrário, esse menino aqui. Tá, tá todo errado. Então, nós temos que fazer assim. Isso aqui ajuda. É a parte nossa. A outra parte é terapia, oração, não é verdade? Claro. E assim, isso é maravilhoso. Eu acho que é... Temos que falar sempre do chakra. Você falou de equilibrar chakra e aura. Tá, você tá na tua casa arrasado, você tá com dores no corpo, você não sabe... Corpo aberto, que diz, né? Dizem corpo aberto. Já tá fazendo isso aqui. Vira um pouquinho pra mim, enfim. Aqui, de costas. Você vai tomar um banho. Eu falei frio. Põe lá no chuveiro. Põe gelado. É, tem que ser. Aqui, ó. Até esta coluna. Do cangote até o final da coluna. Dois minutos. Isto limpa. É a água sagrada. Isto te limpa e equilibra a tua aura. Isso que vai fazer assim, fechando chakras. Quer dizer, fechando não. Equilibrando teu corpo. É maravilhoso isso aí. Deixa eu te falar. Quanto custa... Muitas pessoas perguntaram isso. Quanto custam essas pedras e onde encontrá-las? É, eu tenho... Em qualquer lugar que venda pedra. Mas custa caro? Ai, depende. Tem as pequenininhas. Praça da República, domingo de manhã. É, mas tem que ser pura, legal, tem que ser legal. Essa daqui, por exemplo, eu sei que esse... Pode ser pequenininha. Esse jogo que a gente comprou, manda ouvir de fora, eu acho que é uns 120 reais todas. Caro, né, Marcia? Pois é, mas tem a pequenininha que sai de 10 reais, etc. Achei caro. É, mas são 7, né? A gente traz as... Isso aqui não é sintética. Mas tem as pequenininhas, que custa 10 reais. Todas as pequenininhas. 10 reais? 10 reais. Ah, então aí melhor, né? Eu tenho na minha bolsa, inclusive, o pequenininho. Esse eu trouxe porque eu gosto de grandão. Você vai pro portal agora, né? Tá, eu vou pro portal. Olha, gente, se você tem alguma dúvida pra Marcia Fernandes, acesse o nosso portal, que é o www.redetv.com.br. www.redetv.com.br Entra no chat lá, que a Marcia vai participar do chat. Qualquer pergunta, manda o nome completo, data de nascimento, todos os seus dados lá, que a Marcia vai estar lá pronta pra responder. Bom, contato, Marcia. Esses aqui são os livros da Marcia. É, muito obrigada, aquele. Tô vendendo muito bem por conta sua. Esse salmo nosso de cada dia, vocês deveriam mesmo entender, porque é maravilhoso. E ter em casa, salmo pra casar, salmo pra amor, etc. É, eu trabalho numa... Eu preciso falar um pouquinho só da FM 95.7, a rádio que eu trabalho, que é a Rádio Mundial, que é uma rádio esotérica. Eu tô segunda, quarta e sexta lá. Tô indo pro chat, tô fazendo um monte de coisa. E assim, telefone pra contato. Pedra pequena, pedra grande, não pedra. Ou então, só como usar, 3711-0180, tá bom? 37, tá toda a turma. Você compra a pedra que a gente te ensina. Não comigo, lá onde você disse que tem. Cláudio da República. É que eu trouxe as minhas porque eu acho legais. 3711-0180, tá bom? Márcia, obrigada. Um beijo grande no seu coração. Beijo pra vocês, querida. Até mais. Obrigada, lindona. Obrigada, lindona. Tchau. Tchau.